Olha só, eu achei uma ferramenta para controlar a versão da sua linguagem de programação preferida, que é fantástica, fantástica. Chama-se Misanplace, e ela controla a versão de Python, Node.js, Java, Go, Roost, Ruby, e, cara, faz isso muito bem, mais rápido do que o ASDF, mais fácil de usar. Eu usava ASDF, eu sempre ficava tentando lembrar os comandos ali, ele é meio chato de usar. Muito melhor do que usar a PyEnvy, NVM, a ferramenta específica da sua linguagem, porque você tem uma ferramenta só que controla a versão de tudo, é fantástico. Eu vou te mostrar agora, eu vou fazer o setup, te mostrar funcionando, para você ver como é legal, mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí, tá? Se inscreve no canal e clica no sininho, sabe? Para você receber notificações, assim você vai ser avisado cada vez que eu publicar um vídeo novo. Se você só se inscreve e não clica no sininho, você não recebe notificação, aí não adianta muita coisa, né? Vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. Esse cara aqui, ó. Misanplace. Misanplace, o site é esse aqui, mis.jdx.dev. E eu vou fazer o setup do zero, eu andei testando ele aqui e tal, fiz uns testes, mas não faz diferença, eu apaguei tudo, estou começando do zero aqui. Vamos começar instalando, getting started, e para instalar ele sugere esse comando aqui. Se você é um usuário do shell criterioso, você vai querer abrir esse site, dar uma lida, ver o que ele faz e tal. Eu já fiz isso, né? E agora para testar aqui, eu vou só rodar esse comando que ele sugeriu. Muito bem, ele vai baixar, instalar, e aí tem esse outro comando aqui que serve para ativar no seu shell, tá? Ele é diferente para cada shell. Aqui eu estou usando o phish, então ele está dando um comando aqui que altera a configuração do phish. Se você estiver usando o bash, eu usei sh, ele vai dar um comando diferente aí para você, mas a mágica é a mesma, você roda esse comando, e aí você abre uma outra janela do terminal aqui, porque naquela lá não tinha as variáveis de ambiente ali, tudo que precisava, beleza? Bom, eu vou criar uma pasta aqui chamada project, vou entrar nessa pasta project, e vou criar um arquivo .mis.tomel. Esse arquivo vai ter uma seção tools, e dentro da seção tools, eu vou colocar aqui, olha só, que nessa pasta eu vou usar o Python 3.8. Muito bem, esse arquivo existe ali, então eu vou rodar mis install, só isso. E ele já está baixando ali para mim, olha só, está baixando um node, porque eu não tenho node por padrão instalado, né? Então ele está baixando um node para ser o meu node padrão. Então, está baixando o Python, e aí agora se eu vier aqui e executar Python version, eu estou executando a versão 3.8. Se eu sair da pasta e chamar Python version, eu estou na versão 3.12. Vou criar uma outra pasta aqui chamada project2. Vou entrar nela. Vou criar um .mis.tomel nela. Tools. E nessa aqui eu vou usar o Python 3.10. E olha lá, o mis está me avisando que esse aqui é missing, está vendo? Ele está falando, opa, você está usando um Python aí que eu não tenho. Vou dar install, e ele está fazendo download, fazendo a instalação do Python 3.10. Então, nessa pasta aqui, Python version é o 3.10. Saí da pasta, Python version é o 3.12. Vou para a pasta do projeto original, Python version é o 3.8. Vou sair das pastas todas aqui, vou rodar node, olha só, estou usando node 22.3. Vou entrar na pasta project, e vou editar o mesmo arquivo, e nesse mesmo arquivo eu vou fazer assim, olha só. Node igual a 20. E não vou colocar o número menor, porque aí ele vai baixar o mais atual que tiver lá e tal. Então, quero usar o node 20 aqui, agora ele está me avisando. Está faltando aí o node 20.14. Misinstall. E ele vai baixar e instalar para mim o node 20.14. E essa experiência é maravilhosa. Você só entra na pasta, executa o seu projeto, você já está no Python certo, no Node certo, no Ruby certo, no Rust certo. Sem precisar se preocupar. Eu acho isso maravilhoso, tá? Quer ver node menos V aqui dentro. E está lá, já está o 20.14. Se você trabalha com Python, provavelmente você trabalha também com o virtualenv, né? Então, você pode vir aqui e fazer assim, olha só. Eu vou criar aqui uma outra seção, uma seção env. E aqui eu vou criar um objeto aqui, .python.venv, que é igual a um dicionário, que vai ter um caminho. Aí eu vou colocar o caminho do meu venv. E vai ter um create igual a true. Beleza? Vou só salvar o arquivo e sair, olha o que vai acontecer. O Mis está criando um virtualenv para mim. Então, automático, não fiz nada. Você entrou na pasta. Tem Python instalado. Ele está dizendo ali que tem que criar um venv. Ele já cria o venv para você. Então, é uma experiência de zero setup aí, né? Aqui eu vou fazer, por exemplo, um pip install 6. Então, olha só. Python menos m6 aqui dentro. E o 6 existe. Vou sair. Python menos m6. E não tem o 6. Quer dizer, uma vez que você está usando o Mis, você entrou num projeto, você não precisa activate no virtualenv. Não precisa de nada. Você só entrou na pasta. Project. E pronto. Você já está na versão certa do Python, com o virtualenv ativado, tudo funcionando para você ali. Eu achei fantástico. Achei maravilhosa essa ferramenta. Eu vi isso num tweak do Fabio Akita. Eu queria agradecer ao Fabio Akita por compartilhar. Queria agradecer o Jeff Dick e os colaboradores lá que estão ajudando no projeto. Mas ele que é o pai da criança, o cara que criou esse negócio aqui. Ele provavelmente não fala português. Esse vídeo não vai chegar para ele. Mas eu vou mandar um tweak lá, agradecendo a ele também. E você faça isso aí. Você encontrar algum código legal, alguém colaborando, compartilhando coisas. Agradece, cara. É muito legal. A gente agradece as pessoas. Elas percebem que a contribuição é útil. Isso dá combustível para elas continuarem contribuindo. Fica melhor para todo mundo se a gente é grato. Beleza? Você é programador e está aprendendo Python ou quer aprender Python? Python para programadores.com.br. É um curso feito para programador. Lá eu não te ensino lógica de programação. Você já sabe o que é uma função, o que é uma variável, o que é escopo e etc. Eu não te ensino essas coisas. Eu te ensino o que você precisa realmente saber. Os diferenciais da linguagem, a sintaxe, o ecossistema, as bibliotecas. Como é que realmente trabalha com Python. Então é um curso rápido. Oito, nove horas de estudo ali. Em vídeo. Você assiste aí da sua casa. E é muito barato. Dá uma olhada lá. Python para programadores.com.br. Valeu.